olhem o peixe ao molho que eu fiz, ao molho de coco, cioba, minha gente, isso aqui tá um cheiro e deve estar super, super gostoso, eu já desliguei o fogo, por isso que não está fervendo, já desliguei, aqui tem um arrozinho fazendo, hoje eu não vou fazer arroz de 7 grãos vou fazer isso que é mais rápido, chega, tô com a boca cheia d'água pra comer essa delícia, cioba ao molho de coco a receita tá completa no canal, tá? Não deixem de acompanhar o passo a passo e ver os ingredientes que eu usei mas vocês usam o que quiserem, não é? Beijos, Deus abençoe a todos!